Não acreditam, volta aqui Noriega, eu não acredito. Rebeca Andrade é ouro, Elisa, mais uma medalha para... Olha o switcher, gente, vamos lá. Mais uma medalha para... Mais uma medalha para a Rebeca Andrade que acaba de conquistar o topo do pódio na ginástica artística, ela ficou em primeiro lugar na prova do solo. Essa é a primeira medalha olímpica da Rebeca nesse aparelho. Em Tóquio, ela terminou em quarto lugar, Elisa. E aí, com essa conquista, a Rebeca também se isola como a brasileira com mais medalhas olímpicas na história, seis no total. Tá aí, Rebeca Andrade, então é ouro, ouro. Bateu Simone Biles, fez 14.166 pontos e é medalha de ouro em Paris. Gente, eu tô muito amesta aqui com o que tá acontecendo nesse momento. Vem cá, e a Simone Biles, o que aconteceu? É verdade que ela pisou fora? Pisou duas vezes fora. Não, eu não acredito. Mas foi acirrado ali, porque Simone Biles fez 14.133 contra 14.166 da Rebeca Andrade. 13.133, então, ponto... 0.333. Gente, a gente tá até juntinho aqui, né? Eu posso, eu posso. Deixa eu baixar assim pra não ficar... Não, você tem que ser o primeiro lugar. Não, é assim, ó. O primeiro lugar é pra Rebeca Andrade. Gente, não é nenhum exagero em afirmar o que eu vou afirmar agora. A Rebeca Andrade é a maior atleta olímpica da história do Brasil. Ela tem seis medalhas. Eu vou trazer uma lista aqui pra gente ver. Não, não tem como fugir disso, é a verdade. Ela alcança uma marca impressionante de seis medalhas, sendo duas de ouro, três de prato e uma de bronze. Nenhum outro atleta, homem ou mulher, na história dos Jogos Olímpicos alcançou isso. A gente tem grandes nomes. Por exemplo, lá atrás, Adhemar Feira da Silva, bicampeão olímpico, no salto triplo. Nós temos o Robert Scheidt, que tem duas medalhas de ouro, duas de prato e uma de bronze, no iatismo. Nós temos o Torben Grael, também, do iatismo. Duas medalhas de ouro, uma de prato e duas de bronze. A Rebeca agora ultrapassou a todos. E tem no vôlei o Serginho, Serginho Líbero, ex-Líbero da seleção brasileira, que tem duas medalhas de ouro e duas de prata. Então, nós estamos assistindo a história, sendo escrita, do esporte brasileiro, com essa fenomenal atleta que atinge uma marca impressionante e é hoje a maior atleta da história olímpica do Brasil. Sensacional!